Música Durante visita a Dlimna Apostolorum, bispos visitam de castelhos importantes para a ação pastoral. No terceiro dia da visita a Dlimna Apostolorum, os bispos de Minas Gerais e Espírito Santo iniciaram amanhã desta quarta-feira 19, com a celebração da Santa Missa na Basílica Papal de São João de Latrão. Sobre a presidência de Dom Dário Campos do Espírito Santo. Na sequência, uma série de atividades, como visitas aos de castelhos, marcaram o dia no Vaticano em Roma. A primeira visita foi realizada no de castelho para a evangelização, que incentiva e orienta o processo de enculturação da boa nova de Jesus Cristo nas diversas culturas e etnias e na evangelização, prestando particular atenção à piedade popular. A apresentação foi realizada por Dom Luiz Fernando Lisboa, com a relatoria de Dom Esmeraldo Barreto de Farias. Os bispos foram recebidos pelo Cardeal Luiz Antônio Góquintaglin. No Dicastério para a Educação Católica, que tem como prefeito o Cardeal Giuseppe Versaude, o relator Dom Pedro Cunha Cruz e Dom Giovanni Luiz destacaram a realidade da Pastoral da Educação nos regionais, que é entendida como um autêntico compromisso no anúncio do Evangelho no mundo da educação, sempre integrando novos valores culturais com a dimensão religiosa. O Cardeal Monsenhor, Lázaro Yong Sique, do Dicastério para o Clero, recebeu os bispos que apresentaram as conquistas e os desafios do Clero, reafirmando a afetiva comunhão e a sintonia eclesial com a sede de Pedro. O momento contou com a apresentação de Dom José Aristeu Vieira e relatoria de Dom Esmeraldo Barreto. Nas instalações da Rádio Vaticano, aconteceu a última reunião do dia que reuniu os bispos do Dicastério da Comunicação. Com a presença do prefeito Paolo Ruffini, do jornalista Silvonei José e equipe, destacou-se o trabalho da Pastoral da Comunicação e esforço que tem sido feito para que em cada diocese seja organizada a PASCOM, assim como em cada paróquia. A formação de agentes de PASCOM, a evangelização pós-pandemia e a importância da comunicação pastoral da Igreja do Brasil foram alguns dos destaques do encontro. Legenda Adriana Zanotto